Quem procura o Cine, a imagem é esta. Muita gente na expectativa à procura de um trabalho. Pessoas que esperam por um emprego formal há muito tempo. Outras procurando oportunidade no mercado de trabalho pela primeira vez. Luciano Brandão nasceu com deficiência na perna direita e compareceu ao Cine para se candidatar a uma vaga de operador de caixa. Nas mãos, ele apresenta o laudo médico e a documentação necessária exigida no momento do cadastro. A expectativa é conseguir uma vaga para poder trabalhar e se manter. Não posso depender dos meus pais, tenho que trabalhar e ir à luta, ganhar meu pão, sustentar minha família e que as empresas venham se civilizar com a nossa situação que nós vivemos. Que é muito difícil, que é deficiente, as coisas ficam mais difíceis, se comover, pegar algum peso. Que ela venha se comover com nós, as empresas, e dê oportunidade para nós, porque nós vamos ver esse trabalho, que nós também somos capazes de ir em frente. Somente no mês de janeiro foram encaminhadas 31 pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Ainda estão disponíveis aqui no Cine 68 vagas. São vagas para operador de caixa, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo e atendente de telemarketing. Quem tiver dúvidas pode acessar o site www.cine.pi.gov.br. As vagas para o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, ele precisa ver se cadastrar no Cine com carteira de trabalho, documento de identificação, comprovante de residência e um laudo do Sereste ou do INSS para comprovar sua deficiência física. E daí está podendo concorrer a uma das vagas que se adaptem ao seu perfil designado na consulta médica que foi pré-estabelecida. Ele vindo munido de toda essa documentação, ele já pode sair daqui encaminhado ao mercado de trabalho, às entrevistas e podendo assim conseguir uma vaga. O diretor ressalta que o Cine tem avançado na política de inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. As vagas para a pessoa com deficiência física já vêm de uma lei de inclusão bem antiga, acho que já tem mais de 10 anos. E é muito importante para incluir esse público no mercado de trabalho, é um público que normalmente eles estão em vulnerabilidade social, eles vivem um pouco mais reclusos devido à dificuldade de locomoção, muitas vezes dificuldade de comunicação. então é uma inclusão deles no mercado de trabalho, é uma inclusão deles na vida social e é muito importante para esse público.